Olá, queridos amigos, estamos começando o estudo do livro de Lamentações. Por 40 anos, Jeremias instou o povo de Judá a que se arrependesse. Ele procurou fortalecer as mãos de Josias e de seus sucessores por meio de um governo justo, uma política externa sábia e honesta. E, acima de tudo, alertou a Judá da certeza da destruição que viria, caso a nação persistisse em seus maus caminhos. As lamentações são o clímax dessas profecias. Testificam do seguro cumprimento dos juízos prometidos por Deus. Contudo, sua mensagem não é desesperadora. Em meio à mensagem de desolação, corre um fio de esperança de que o Senhor perdoará e abrandará os sofrimentos de seu povo. No capítulo final, essa esperança se dilata numa oração. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias. Comodantes 5, 21. No capítulo 1, o profeta Jeremias narra a história da populosa cidade de Jerusalém, que foi conquistada e esvaziada de seus habitantes. Eles acreditam que isso vem de Deus, que estão sendo punidos por sua rebelião e, posteriormente, reconhecem seu pecado e infidelidade ao Deus Criador. Por fim, eles esperam pelo dia que Deus anunciou, quando cada um receberá de acordo com as suas obras. A cidade de Jerusalém é grande entre as nações vizinhas. A mão de Deus estava sempre com ela. Mas seus habitantes, os filhos de Deus, se distanciaram de seu Pai Criador, do Pai sustentador, ao fazer aliança com seus vizinhos para a proteção. Nesse contexto, a Babilônia aparece na história. Sitia a cidade e leva os habitantes cativos, deixando-a desolada. A primeira parte do verso 4 diz, Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. A cidade de Jerusalém se destacava por receber todos os judeus três vezes ao ano nas festas estabelecidas, que eram Páscoa, Pentecostes e das tendas ou dos tabernáculos. Eles viajavam por dias para comemorar estas celebrações. Cada uma dessas festas se caracterizava por relembrar a proteção e o cuidado de Deus no Egito, Páscoa, nas colheitas dos campos, Pentecostes, e até no deserto, ao sair do Egito, morando em barracas, tabernáculos. Nessas datas, Jerusalém ficava super povoada de pessoas visitando a cidade. Mas nesse contexto, após a invasão dos Babilônios, ela estava em amargura. Jerusalém caiu nas mãos de seus inimigos sem ter quem a consolasse. Todos os seus aliados se tornaram inimigos. Seus invasores pegaram artefatos do santuário de Deus e seus sacerdotes ficaram sem o sustento que vinha dos sacrifícios que os fiéis traziam ao tabernáculo. Eles pensavam que era um castigo de Deus? Vamos ver o que diz o verso 14. Ele, o Senhor, me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. A cidade não encontra consolo. E o profeta declara no verso 16 porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Referindo-se à sua distância do Consolador, mas erroneamente, aqueles que haviam encaminhado para longe de Deus eram eles próprios. Por fim, os filhos de Deus reconhecem sua rebelião contra o seu Criador e o que aconteceu era consequência de seus próprios atos. No entanto, eles reconhecem que Deus fará chegar o dia em que Ele estabeleceu, no qual todas as pessoas receberão de acordo com seus atos. Amigos queridos, Deus nos oferece proteção e cuidado durante toda a nossa vida. Sua palavra é fiel, é verdadeira. No entanto, quando decidimos seguir nossos próprios caminhos, as consequências do pecado nos atingem com muita força. Por essa razão, encorajo você a permanecer em uma caminhada fiel e diária com Deus. Amém.